Sinal verde para a volta aos treinos de times goianos, mas com cautela, bom senso e um protocolo extenso para seguir. Ele vai descer do seu carro apenas com o necessário para o treino, fazer higiene pessoal, passar o pijão na mão, não cumprimentar o colega pegando na mão ou dando abraço e será criado grupos fixos de treinamento. Por que grupo fixo? Porque se tiver uma contaminação com algum desse jogador, todo esse grupo é separado para a investigação. Então terminou o treino, ele vai retornar no seu carro, onde nós iremos entregar para ele a roupa do treino do dia seguinte e um recipiente. Por que? Porque ele chegando em casa, ele vai tirar essa roupa do treino, vai colocar dentro do recipiente, lacrar esse recipiente e tomar banho. Tanto o Atlético Goianiense quanto o Goiás apresentaram seus protocolos de retorno independentes, mas que estão em sintonia com as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, da Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF. Primeiramente com a testagem de todos os atletas, comissão técnica e staff envolvidos nessa retomada aos treinos presenciais. O laboratório nos pediu 48 horas de prazo para divulgar os resultados e aí sim poderemos retomar os treinos presenciais, seguindo um protocolo bem rígido, bem seguro para a saúde de todos os envolvidos. Então, em grupos reduzidos, faremos quatro períodos de treinamento. Dois na parte da manhã, dois na parte da tarde. E aí sim, quando tivermos mais segurança, retornaremos com o grupo inteiro dos atletas. Vila Nova tem previsão de voltar aos treinos na próxima semana. Seguindo o rigoroso protocolo de segurança médica, o Vila Nova está com previsão de retornar os seus treinos no dia 8, podendo ter alterações devido ao quadro semanal e também na expectativa de publicação do calendário nacional por parte da CBF. Diretoria e comissão técnica ainda vão se reunir para divulgar tanto a data certa, como os protocolos de segurança para os jogadores.